E fala gamers, hoje nós iremos jogar um jogo de terror muito sombrio, o nome dele é The Straw Man, em português significa o espantalho. Vamos lá então, play. Eita, gostei da transição hein, do menu pra gameplay, sutil. Ai que lugar bizarro, pior que tem lugar que é assim mesmo né cara, tem milharal, e ai fica nublado, nevoeiro, olha a ambientação que fica na parada véi. Já tá o espantalho, ih, já não tá mais, já tá mas não tá mais, nossa, nossa senhora, vai acontecer uma fatalidade ali. Não é possível que esse animal vai sair do carro, nossa, não é possível cara, ele viu que tem a corrente de parafuso ali pra ferrar o pneu, hã, quais as chances? Eu preciso de ajuda, não tem sinal aqui. Meu amigo, a sua ajuda é a seguinte, não foi um parafuso que furou o seu pneu, é literalmente aquela escorrente de furar pneu, ou seja, alguém botou isso aqui pra conseguir uma vítima, tá ligado? Você pega seu carro, mesmo com o pneu furado, e vai com a roda, toda estourando, mas vai com a roda, vai embora até você encontrar a civilização véi. Tu não vai descer nesse milharal aqui mano, que bagulho suspeito. Eu gostei do gráfico do jogo mano, olha só. A textura do carro, parece ser um PNG, eu acho que é um PNG ó. Que legal véi, nossa senhora, pra onde que eu vou cara? Eu vou só seguir aqui né? Ó, aqui não dá, tem parede invisível, eu tenho que entrar na milharal então? Ué, mas não tem pra onde ir gente, no carro não dá pra interagir. Aqui será? Não, aqui não é. Ah tá, tem um buraco aqui, eu não vi ó. Então vamos entrar na milharal hein cara? Nossa senhora. Ó, o espantado, ah ele tá ali ó. Ele tá ali, mas ele não tinha sumido? Ele voltou né? Safado. Tinha um filme que eu me cagava muito quando era mais novo cara, que era Olhos Famintos. Eu acho que era Olhos Famintos o nome desse filme, é um filme bem do início dos anos 2000 ali eu acho. E ele tinha um espantalho parece, que era o espantalho que comia as pessoas, matava as pessoas. Eu não sei porque, apesar de eu ter medo desse filme, eu nunca vi esse filme. Eu só conheço esse filme pelo que meus pais falavam, tá ligado? Eu não sei se eles não deixavam eu ver, porque o filme era muito pesado pra uma criança. Ou se eu que tinha medo de ver, tá ligado? Mas enfim, eles viam esse filme, eles contavam tudo que acontecia, eu ficava tipo Caralho, aquilo me impressionava, tá ligado? E mesmo eu nunca tendo visto esse filme, eu tenho medo desse filme até hoje. Olhos Famintos, pelas histórias que eles contavam, velho. Eu deveria ver, mano. Mas eu tenho certeza que é uma merda. Eu tenho certeza que é uma bosta o filme, porque ele parecia ser bem aquele filme trashzão, tá ligado? Se eu ver hoje em dia eu não vou sentir medo. Ó, cadê o caminho que eu vim? O caminho se fechou, né? Ai, ai. Ó, tem outro espantalho ali já, chegamos numa cabana. Cara, que cara animal, velho. Olha, meu pneu estourou. Vou entrar no milharal. Porra, cara. Primeira coisa que eu ia fazer... Gente, se o pneu furou num lugar deserto que não tem ninguém, vaza. Ó, o espantalho veio pra cá agora, mas eu acho que não é o mesmo, não, pô. É um espantalho diferente. Espantalho realmente resolve, mano? Será que os corvos realmente olham pra essa porra e pensam... Hum, tem uma pessoa ali, não vou estourar o milho dele, não. Eu acho que funciona, né? Senão não iam usar. Vou entrar na cabana aqui mesmo, cara? É isso mesmo? Não? É, é isso mesmo, entramos. Ah, que barulho foi esse? Ah, foi a porta se trancando. Ah, droga, alguém me trancou aqui. Que porra tá acontecendo? Uma pegadinha? É, uma pegadinha, sim. Aqui, ó, pegadinha, ó. Teu burro, teu animal. Tem um radinho aqui, ó. Tô entendendo nada. Enfim, deve ser a notícia de alguém falando... Ai, pessoas estão desaparecendo no milharal. Tá, um bilhete. Papel amassado. Por que ele está sendo diferente com você? Eu sofri, eu gritei. E tudo isso acabou rapidamente naquela estrada. Mas você, por quê? Entendi nada. Ó, tem uma escada aqui. Dá pra pegar a escada? Dá pra pegar a escada. E tem uma janela posicionada aqui perfeitamente. Mete a escada aí, não? Não? Bora, mete a escada aí, abre a janela, cara. Não é isso, não? Ué, rapaz. Aqui então, vai, aqui. Não? Também não? Porra, onde que é então? Ah, pera. É aqui, ó. Aí, ó. Vambora, segundo andar. Não, mais um papelzinho aqui. Mais um bilhetinho bizarro. É um jornal. Corpos encontrados em estrada intrigam autoridades locais. As investigações continuam após o aumento de números de corpos descobertos na estrada rural. Nos últimos meses, vários motoristas foram encontrados mortos sob circunstâncias misteriosas após pararem na estrada por causa de problemas com o veículo. As vítimas, todas encontradas próximas a seus carros abandonados, mostraram sinais de imenso sofrimento antes de suas mortes, embora a causa exata continua desconhecida. Não há explicação para o que estamos vendo, disse um policial local. Os veículos têm pequenos danos, tipo rodas vazias, mas a brutalidade com os corpos que encontramos nos deixaram per... per... perplexos. Perplexos. Enquanto as autoridades liberaram alguns detalhes, rumores de forças sobrenaturais começaram a circular entre os moradores locais. As investigações continuam sem pistas sólidas. E os motoristas são aconselhados a evitarem viajar sozinhos por aquela estrada, especialmente à noite. Ai, ai, meu amigo. Eu acho que a culpa na real é da vítima, tá? Ó, peguei a chave do galpão, né, cara? Ai, ai, na moral, mano. Que cara animal. O pneu dele é estourado, ele vê uma corrente e só vai embora, só vaza. Conseguimos a chave, pelo menos, né? Pera, o que é aquilo? O que tá acontecendo? Não tava assim antes, assim como? Essa aqui é a parte de trás do... do celeiro? Ou não? Eu acho que é a parte da frente, né? Só que tá cheio de milho agora na parte da frente do celeiro. Ih, meu amigo. Ó quem tá ali, na nossa frente ali, esperando nós. Hã? Como que esses pantalhos chegou até aqui? Alguém colocou, né? Ih, não. Hã? O que que tá acontecendo? Eu devo estar ficando louco. Isso é real? Eu estou morto? Hã? Ainda não, amigo. Daqui a pouco você vai estar morto. Porra, fudeu. É um labirinto. Ah, meu amigo, se depender de mim, me localizar nesse labirinto aqui, a gente tá ferrado. Vou ficar quieto até amanhã, que eu sou péssimo em labirinto. Ah! Ah! Isso é pra acontecer? Isso faz parte do... Da história do jogo? O que aconteceu? Onde estou? Aquele homem... Ele não parecia humano. Eu devo estar tendo alucinações. É o melhor sair daqui o mais rápido possível. Espaço pra levantar. Que lugar é esse que eu tô, cara? Tô alagado. Ok. Ahn... Tem essa porta aqui de ferro. Tá trancada, né? Não dá pra interagir com ela. Cara... Opa! Alavanca. O que é isso? Ele observa. Ele espera. Todo grito. Toda suplicação. Ignorada. Eu senti. A gelada pegada do medo. O fim chegando rápido. Mas você ainda está aqui. Por que ele não pegou você ainda? Pelo que você está esperando. Cara, o que que deixou essas notas, velho? Isso aqui faz o quê? Nada. Ai, ai. Ih, ferroa. Ih, papai. Um gerador. Mano! O que que eu faço? O que que eu faço? Gerador. Gerador. Ai, ai. Gerador. Ai, ai. Gerador. Gerador. Ai, aqui. Não. Ai, 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 ai. O que que eu faço? Ai, ai, ai. O que que eu faço? O que que eu faço? Ai, 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 ai. O que que eu faço? O que que eu faço? O que que eu faço? Ai, ai, ai. Gerador. O que que eu faço? Eu não sei o que fazer. O jogo só me jogou aqui. O jogo só me jogou aqui. Qual é a ideia? Ai, despistei. A música parou. Então, acho que eu despistei. Tá, eu despistei ele. Eu despistei ele. Eu tenho que achar, acho que gasolina, né? Para botar um gerador. Ó, tem outro gerador aqui. Meu Deus, quantos geradores tem nesse jogo? Eu já me perdi, gente. Não sei de onde eu vim, não. Não dá para abrir a porta porque está sem gerador. Ai, 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 ai. Porcaria, cara. E eu coloco nesse gerador de merda. Ai, meu Deus. Encontra alguma coisa aí, cara. Mano, eu estou perdido, cara. Eu estou perdido demais. Caralho. Eu estou muito perdido. Eu estou muito perdido. Ai, que isso? Gasolina. Galão de gasolina. Ai, 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 ai. Estou menstruando. Ai, ai, ai. Gerador. Cadê o gerador? Cadê o gerador? Cadê o gerador? Pior que são mais de um, velho. São mais de um. São mais de um. São mais de um. Aqui. Botei. Beleza. Ai, tem outro aqui. Não tem outro aqui. Aqui tem outro aqui. Bota. Bota, bota tudo. Cadê? Tem outro aqui? Tem outro aqui. Três. Quantos geradores são? Nada aqui. Onde que ele está? Aqui, ó. Bota aqui também. Ainda bem que ele é meu burrinho, né, cara? É fácil de despistar ele. Mano, já botei quantos geradores que eu botei, viado? Aqui tem? Não. Não tem. Tem, tem sim, ó. Cara, eu não sei se falta mais um, não, mano. Não sei onde que tá o outro. Ai, que confuso aqui. Cadê o espantalho? Faz tempo que eu não vejo ele. Eu acho que ele desistiu de mim, finalmente. Porra, tem uma porta aqui. Talvez eu tenha que sair por aqui, ó. Eu tenho que me lembrar disso, né, cara? Cara, não tô achando nenhum... Nenhum gerador desligado. Aqui! Deve ser o último, não? Não é o último, esse? Não, 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 não. Ai, eu tô gelado. Nossa, eu tô arrepiado, quer dizer. Não tô gelado, tô arrepiado. Aqui! Aí, ó. Todos estão ligados. E agora? Que isso? Alavanca. Equipar. Eu tenho que botar naquela porta que a gente encontrou naquela hora. Agora, onde tá aquela porta? Esse que é o problema. Mano! Mamãe! Mamãe! Mamãe, me ajuda! Mamãe, me guia, mamãe! Aqui! Ai, ai. E agora? Que isso? E agora? Chave. Chave do porão. Eu tô correndo sozinho! Eu tô correndo sozinho! Que merda foi essa? Eu comecei a correr sozinho do nada. Não era eu que tava controlando ali, mano. Onde que tá o porão, cara? Eu não passei por nenhum porão! Eu não passei por nenhum porão aqui! Aqui, será? Ah, abre isso! Daqui que a gente veio, né? Talvez a gente tenha que voltar pra cá. Isso aqui é um porão. É isso mesmo aqui, ó. Essa porta. Aquela porta do início. E aí? Consegui, levantei, subi. Tô vivo? Tô vivo, saí! Eu saí! Tá aí agora! Agora eu sou um protagonista idiota, eu quero subir lá em cima. Tá aí, pra onde que a gente vai? Encontra um buraco... Não vai entrar na casa, né? Ah tá, ele seria muito idiota se tivesse que entrar na casa. Agora encontra um buraco no milharal. Encontra um buraco e entra. Cara, eu não tô vendo nenhum buraco, mano. Mano, eu não tô vendo nenhum buraco, cara. Não tem buraco nenhum aqui, cara! Por que meu coração tá batendo? Por que meu coração tá batendo? Aqui, buraco aqui, buraco aqui. Achei. Achei. Vambora, eu vou ser a primeira vítima do espantalho que vai conseguir escapar. Vamos, 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 vamos. Tem alguma coisa atrás de mim, velho. Eu tô sentindo, eu não quero nem olhar, mano. Ai, meu Deus. Vamos, vamos, vamos. Ele tá ali, mano. Pra que que tu vai? Tu sabe que ele tá ali. Pra que que tu vai? Ah, tu é idiota? Tu viu que ele tava ali? Hum... Acabou, esse foi o final. É isso, final? É isso mesmo. Ah, e agora vai aparecer o corpinho, né? Do lado do carro. Mais uma vítima. Olha o espantalho. Cadê? Cadê o corpinho? Ah, não vai ter? Tá na frente do carro, por isso que não dá pra ver. Enfim, gente, esse foi o espantalho. Gostaram? Deixa o gostei. E lembre-se, furaram teu pneu no meio da estrada, meu filho. Não para imediatamente. Anda um pouquinho, vai lá pra frente. Tá? É suspeito. Enfim, espero que você tenha gostado. Deixa o seu gostei. Se inscreve no canal. Também tem outros dois canais, que é o Kleberiano e o Kleberianos. E é isso, gamers. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho